Minabrel, quero aproveitar a sua presença aqui no estúdio para a gente falar sobre as notícias do Legislativo, até porque ontem nós dissemos aqui que estava acontecendo um protesto dos revendedores de carros usados diante do imposto do ICMS, 207% seria este aumento e nós fizemos uma reportagem sobre este assunto. Isso, a gente acompanhou justamente porque a Câmara Municipal de Campinas, através do vereador Eduardo Magoga, deve apresentar uma moção pedindo justamente a revisão dessa alíquota do ICMS. O grupo de revendedores de veículos usados promoveu essa carreata na segunda-feira contra o aumento da carga tributária. Acompanhe. A decisão do governo estadual de retirar a isenção fiscal dos revendedores de veículos usados e aumentar a alíquota do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, motivou uma carreata de protesto que chamou a atenção da população nas ruas e avenidas de Campinas na manhã desta segunda-feira. De acordo com representantes do setor, a alta é de 207%. Para o presidente da ARVEC, a Associação dos Revendedores de Veículos Usados de Campinas e Região, a consequência será a perda de empregos. Direto e indiretamente, 30 mil empregos na região. Nós estamos atingindo hoje, o nosso governador vai conseguir atingir mecânico, funileiro, despachante, frentista, até o frentista do posto de gasolina vai sofrer. Os trabalhadores pedem uma revisão do pacote de ajuste fiscal do governo paulista para evitar as demissões. Então eu ia pedir agora na TV Câmara para os nossos vereadores, que foi eleito para o nosso, que nos ajudasse hoje e principalmente do partido, do nosso governador, que ajudasse que ele nos ouvisse, nos atendesse, porque hoje nem atender a nossa categoria ele está atendendo. O vereador Eduardo Magoga, do Podemos, acompanhou a manifestação de perto e deu o seu apoio aos trabalhadores. É muito importante este movimento, porque o comércio é o que gera renda, que gera trabalho. E com um aumento de 207% sobre alíquota que recalcula o benefício, o ICMS ficou um absurdo para que o comerciante de carro consiga movimentar a sua loja. Atualmente o ICMS é calculado sobre 10% do valor total da venda do veículo. Mas a partir do dia 15, essa base de cálculo vai ser elevada para 30,7%. Isso se torna inviável, segundo os representantes das concessionárias de veículos. O nosso ramo vai virar totalmente para a informalidade. Muitos vendedores hoje, que são hoje pagadores de impostos, vão sair das lojas e vão trabalhar em anúncio, vão trabalhar nas suas casas, vão trabalhar particularmente. Isso vai gerar muita informalidade, muita. Após conversar com os manifestantes, o vereador Eduardo Magoga disse que vai trabalhar para tentar mudar esse cenário. Quero propor à nossa casa legislativa o encaminhamento de uma moção ao governo do Estado, pedindo a revisão deste cálculo sobre o ICMS. Se aprovada, a moção passará a representar a opinião da Câmara Municipal sobre o tema. E isso, segundo o parlamentar, tem um peso maior para a possível revisão do governo estadual, por se tratar de uma cidade da importância de Campinas. Eu acredito que dá o primeiro passo, mostrar o apoio ao comércio, até porque a nossa cidade precisa de geração de emprego e renda. São eles, são esses comerciantes da cidade de Campinas e todo o entorno do nosso Estado que movimenta a arrecadação de tributos. Então, acho importante começar. Eu creio que o governador, com o peso da Câmara de uma cidade, do tamanho da de Campinas, a importância que Campinas tem, eu creio que ele vai levar em consideração isso e vamos abrir aí uma discussão referente a esses impostos aí. Lembrando que, de acordo com o governo estadual, o decreto diz que a partir de 15 de janeiro essa alíquota passa a valer. E a moção que deve ser apresentada aqui no Legislativo, ela começa, então, a ser votada e começa a tramitar a partir de fevereiro, pois nós estamos no período de recesso parlamentar. Tá certo, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, e você volta amanhã com mais informações. Combinado, até amanhã. Até amanhã, então. Mina Abreu, vamos fazer o seguinte, meio-dia e um, vamos apenas para o segundo intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem entrevista ao vivo sobre maternidade e o planejamento financeiro. Não sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.